Quem é que nunca tomou um chazinho de limão? Ou tá mesmo um chazinho de bergamota? Bergamota? Você sabe o que é bergamota? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários se você sabe o que é bergamota. Porque pra mim, aqui em Minas Gerais, não é a mesma coisa que eu pensava. Então eu quero ver se vocês sabem o que é bergamota. Pessoal do Sul conhece bastante. Chazinho de Artemisia capilares. É um tipo diferente de Artemisia. Um chazinho de melaleuca. Chá de zimbro. Você já ouviu falar em zimbro? Por que é que eu tô falando o nome de várias plantas aqui pra vocês? Porque todas essas plantas que eu falei, elas têm um constituinte fitoquímico semelhante. É o alfa e o beta-pineno. Pinene, ou pineno. Alfa e beta-pineno. Que na verdade é um monoterpeno que existem em várias plantas, como as que eu mencionei pra vocês. E muitas outras. Por exemplo, como o eucalipto. Esse pinho, né? O pinheiro que a gente conhece. Na verdade, todas as árvores que tem um formato de cone, que é chamado de coniferous tree. Todas essas árvores também produzem esse composto. E esse composto, ele está sendo estudado desde algumas décadas atrás pelas suas propriedades farmacológicas. Incluindo o poder antibactéria. Isso mesmo. São contra as bactérias. Extermina as bactérias. E uma coisa interessante é que ele é um poderoso antibactéria. Aquela bactéria resistente a antibiótico. Ele também é um antiviral. Ele trabalha como um modulador do sistema gastrointestinal. Ele também é antitumor. E ele trabalha também na questão do estresse oxidativo. Ou seja, acabando com o estresse. Ele é um eliminador de radicais livres. Que são aquelas espécies reativas de oxigênio que danificam as membranas celulares do nosso corpo. Esse composto, ele é mais encontrado nos óleos essenciais, tá? Então você tem óleo essencial de limão. Óleo essencial da bergamota. Já sabe aí o que é a bergamota. Óleo essencial também do Rosmarinus officinalis. Que é o nosso querido alicrim. Nós também temos o óleo essencial de melaleuca. São várias as plantas em cuja porção maior de alfa-pineno e beta-pineno está nos óleos essenciais. Por esse motivo, os óleos essenciais, eles são muito indicados no controle, por exemplo, de parasitas, no controle de infecções virais, infecções bacterianas. E muitos outros procedimentos farmacológicos que eu acabei de falar pra vocês. E o interessante é que todos esses óleos essenciais, eles são oriundos das plantas. Por que eu tô falando de óleo essencial? Porque é onde contém uma maior quantidade do alfa-pineno e também do beta-pineno. Isso não quer dizer que o chá de todas essas plantas que eu acabei de falar pra você, também não contenha essa molécula. É claro que sim, mas a quantidade seria menor do que nos óleos essenciais. Plantas medicinais, de onde você extrai óleo essencial, onde você extrai todos os compostos através de macerado, extratos hidroalcoólicos e até mesmo extratos somente com água. São usados vários modelos de retirada de substâncias importantes das plantas. Eu tô falando tudo isso pra você porque no curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil e também o curso de fitoterapia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, você vai aprender todos esses procedimentos, tá? O curso de fitoterapia, ele é um curso específico que você vai aprender somente sobre plantas medicinais e aprender o valor e empregar essas plantas medicinais e seus compostos pra produzir saúde. E o curso de naturopatia, ele abrange também outras técnicas terapêuticas que não seja a fitoterapia. Então são dois cursos diferentes. O curso de naturopatia, ele tem uma duração de dois anos, e o curso de fitoterapia é um pouco menor a duração desse curso, mas você vai aprender muita coisa, bastante coisa. Você vai se tornar um expert em plantas medicinais se você optar por fazer fitoterapia e você vai aprender também muitas outras terapias complementares alternativas no curso de naturopatia, tá? Inclusive você vai aprender também sobre os alimentos do nosso dia a dia, que é uma disciplina que se chama dietoterapia, que tá dentro do curso de naturopatia. Esses cursos vão fazer com que você se torne um profissional da área da saúde natural. Você vai aprender primeiro a cuidar da sua saúde, e depois você vai poder usar isso como uma profissão, porque todas essas modalidades são complementares à medicina que a gente tem aí fora. A gente chama de terapia complementar alternativa. Inclusive você pode trabalhar no ramo da saúde natural, porque todas essas terapias estão dentro do Cadastro Brasileiro das Ocupações, que é o CBO, ou seja, isso é uma profissão, a profissão do naturopata, a profissão da naturopatia. Se você ficou interessado em se tornar um profissional da área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Se você quiser fazer o curso de fitoterapia ou o curso de naturopatia, ambos estão disponíveis pra você. Você vai ligar no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes o seu curso, seja ele o curso de naturopatia, ou fitoterapia, ou até mesmo terapia ortomolecular. São os cursos que nós temos na faculdade. Se você quer se tornar um profissional da área da saúde natural, respeitado e que tem conhecimento suficiente pra trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Não perca essa oportunidade. Faça a sua matrícula o quanto antes.